Olá, boa tarde, bom início de semana para você. Veja agora o que é destaque no STV, primeira edição, desta segunda-feira. Em Linhares, o serviço médico legal está sem legista. De acordo com funcionários, esse problema já existe há seis meses. Linhares completa 100 anos do início das atividades cacaueiras. Ontem teve caminhada para comemorar. E essa que você está vendo agora é a dona Cleonice, uma moradora de São Mateus, que sempre faz a diferença no Natal de pessoas carentes na cidade. E tem também a participação dos nossos parceiros que já estão no clima de Natal. Fique com a gente e começa agora o seu Jornal da Hora do Almoço. A gente começa o STV com um problema muito sério que está acontecendo aqui na nossa região. Imagine você perder um parente, um amigo e não conseguir liberar o corpo por falta de médico legista. É essa situação na SML de Linhares. E assim, vamos lá.